Tudo pronto, vamos. É sensacional, pai. É você de motorista e o cara da luva de prendeiro de copiloto. Nós somos os melhores do mundo. Vem com o cara da luva de prendeiro que no caminho eu te explico. Nós somos encaminháveis. Obrigado, meu Deus. Receba. Vamos juntos dominar essa bola e partir o caminho desse gol. O cara da luva de prendeiro sabe o melhor caminho do mundo. Tá sabendo? O melhor do mundo, o imparável. O cara da luva de prendeiro tá no Waze. Venha, baixa o aplicativo. Daquele jeito não pega. Nós somos imparável. Imperquível. Se receba.